Salve galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Vocês devem estar se perguntando porque meu canal está tão escuro Quer dizer, meu canal não, esse vídeo está tão escuro É porque está de noite E hoje vai começar um novo quadro aí do meu canal É chamado reagindo aos vídeos de supostos aparecimentos de fantasmas, criaturas Essas coisas assim, não tem? Eu vou assistir aqui o vídeo junto com vocês E vou reagir aí o vídeo Eu sou meio morto, essas coisas eu admito Eu acredito em qualquer montagem aí que fizer, maluco Sim, esse é um quadro novo como eu já tinha falado Se vocês gostarem, eu vou estar trazendo todo sábado à noite Vai sair vídeo assim, nesse formato A meta desse vídeo é 20 likes Se sair esses 20 likes, até sábado que vem Não sábado agora, dia 21 eu acho Se sair, eu vou estar trazendo a parte 2 E quem sabe a parte 3, se vocês gostarem desse vídeo Desse vídeo Desse vídeo Se você gostar, você deixa aí embaixo Dizendo Faz a parte 2 Que eu vou fazer com certeza Então vamos deixar de enrolação, né? Vamos aos vídeos Valeu Era noite de lua cheia Quando este homem aqui passou um susto Que ele nunca imaginou na vida Susto é ver se acaba de noite Este cachorro latia Latia muito Eu não assumo esse B.O. Da casa Já deste lado aqui Aqueles animais Começaram a bagunçar este espaço Nós mesmo não Aí ele ficou preocupado Será o que está acontecendo aqui Com tanto barulho de cachorro E do burro Foi quando resolveu abrir a porta Aí o que você viu? Mas algumas pessoas Me mandaram relatos De algo que está acontecendo agora no Brasil Uma criatura que está atacando em Fernambuco Fotos e vídeos Me deixaram realmente impressionado Observem as imagens de Legião Oculta Não faz isso, galera Ó Ó Olha A altura está de calor Ó Não dá para ver nada Olha 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 lá Olha só Ó Olha isso Olha só Olha lá Olha só Olha só Olha só E olha só Olha lá Olha só Então 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 lá Bonito Então olha lá Então ela Olha aqui Bonito Então olha lá Então ela Olha a situação Não dá para ver Animação negra Então Não dá para ver nada Olha a altura Olha a altura que está meu galo Olha a altura que está meu galo Será a montagem Será a montagem Ou será verdade Que presenciou Que viu O tal animal estranho Como foi essa história Chico Ficou bem É Há mais de 30 dias atrás Ele me contou Que numa certa noite Havia vários cachorros correndo Na rua Não Nunca nem vi Aí eles que viam Um cachorro grande Correndo atrás A rala é um mó de Cachorro Correndo atrás Dos cachorros Que estavam fugindo Um gato rapaz Você ficou sabendo aí Do tal animal estranho Não Nunca nem vi Eu vi ele Bicho feio danado Grande Falando de bicho feio Isso que ela também É bem bonitinha Scooby-Doo Aí A velha é magra A velha é magra Tanto de galinha Que o meu não encheu o bucho O bucho Mas adinho Esse aqui não vê Há pouco tempo Relatei um caso aqui De uma criatura Que atacou galinhas E muitos dizem Ser a volta do chupacabras Seria um lobisomem Ou seria a volta Dessa criatura misteriosa Nunca nem vi não E aí Legião Puta Qual sua opinião Sobre esse caso Galera O que ele falou aí Já é verdade Se inscreva aí No meu canal Deixe seu like aí Se você gostou desse vídeo Você deixa aí embaixo Dizendo que é a parte 2 Quase teve um Se você gostou desse vídeo aí Deixe seu like A meta desse vídeo É 20 likes Se vocês gostarem Gostaram Se vocês gostaram Deixa aí embaixo Dizendo que gostei Que é a parte 2 Ou então Você vai deixar Só seu like aí mesmo Se chegar a 20 likes Se chegar a 20 likes Até sábado que vem Eu boto Quer dizer Eu não boto Eu vou fazer A parte 2 desse vídeo Quem sabe a parte 3 4 Se vocês gostarem Se vocês gostarem Vai sair Todo sábado A noite Esse formato De vídeo Então Deixe seu like aí Se inscreva no meu canal Valeu No more time to hide Because I